Olá, boa tarde. O ciclo de territórios periféricos e a crença contemporânea está de volta ao GENERATION. Fizemos uma pausa nos meses de verão. Este dia está precisamente a dizer-nos que já chegou o outono. Esta é a quarta de um conjunto de cinco sessões que tem o objetivo que vai ter sobre a atividade artística que é desenvolvida fora dos dois falsos programas do país. Neste regresso às conversas tivemos Paulo Pires, bem-vindo, que foi o programador cultural do município do Olé, entre 2015 e 2020. Antes disso, coordenou a programação do município de Silvus. Foi também diretor artístico do Som e de Campos, com a música e a imagem, também em Olé. Atualmente há assessor no gabinete de Ministros da Cultura, embora não seja nessa qualidade que hoje vamos começar. E acho que isso é um alérgico importante para fazer-nos no início desta conversa. Isto é sobretudo sobre o teu passado e não sobre o teu presente. E queria que eu proponho que começássemos por Olé. Estamos em Braga, bem longe do Algarve. Quão periférico é que o Algarve tem na Crição Contemporânea Nacional? Finalmente, obrigado pelo convite, ao Luís. E só uma questão bastante provocatória. Eu, para já, o termo periférico é um termo que gostava que fosse progressivamente erradicado do léxico. O léxico, quando se fala dessas coisas, não compreende a sua utilidade. Mas o Algarve dá um fã, não é? O Algarve sempre teve uma certa individualidade, não é? E muitos outros isolamentos também, que chegou em vários sentidos, não é? Isso é muito interessante para observar, por um vista histórico e cultural, e até mesmo, depois, mais tarde, a conquista turística. E, obviamente, que os andamentos deste país são diferentes, não é? Há vários regiões onde nós temos andamentos diferentes e o Algarve, quando eu olho-vos para o Algarve, é preciso que o Algarve não tem a programação cria a 10-15 anos, como é óbvio, não é? Houve aqui uma capital nacional de cultura pelo meio, agora houve aqui outras iniciativas, houve um grande teatro que foi inaugurado em De Sangres, nessa altura em Faro, não é? Houve aqui algumas alterações que fizeram com que o Algarve, aos poucos, fosse descolando um bocadinho disso, não só devido ao aparecimento de equipamentos culturais, mas também devido ao aparecimento de um tecido artístico independente. São duas coisas que são incontornáveis e que têm sempre estado a correr paralelamente, o tecido artístico e os equipamentos culturais, para que uma região, que não é uma das grandes cidades do país, possa ter... Sim, sem dúvida, e em zonas mais, para usarmos o termo periféricas, em zonas mais periféricas, nós sabemos que a iniciativa municipal ou está aqui a continuar a ter um peso muito grande, em algumas zonas mais do que outras, não é? São também a evolução nos territórios. Mas, às vezes, hoje falávamos disso ao almoço, também acho que uma das questões aqui sempre é... Nós, obviamente, sabemos que as autarquias chamam a si muita, ou chamaram ao longo de muitos anos, muita da iniciativa cultural dos seus territórios, não é? Não só a nível de acolhimentos, mas também de alguma produção própria, não é? Mas, eu acho que, aos poucos, nós temos sentido que há um movimento artístico, também independente, que está a fazer o seu caminho, e quando olhamos por estas coisas, eu costumo dizer... Eu lembro que há uns anos fiz uma coisa, que era um debate no CCB, em que me perguntavam o que é que era ser programador, que era uma questão assim, óbvio, é quase como a tua primeira questão, e o que estava assim quase no tese, atualmente, ainda tenteis programas ativos no público sobre o que é que é ser programador, ainda tenteis gostar com qualquer coisa, mas ficamos sempre um bocado à quê, se calhar ainda bem, que é isto para fazer ponto com a vida para as câmeras principais, com as autarquias que é. Ser programador por mim, em primeiro lugar, é aquilo que eu disse naquele dia lá no CCB, que era uma coisa para a Renascença, com a editora, com algumas pessoas da área de cultura, é que ser programador é olhar à volta. Eu acho que essa ideia, parece-me que essa ideia é muito importante no sentido de olhar à volta e não perder a memória. não nos esquecemos de qual é a memória e do que é que está atrás também, não é? Obviamente também é um olhar para as legendas para o futuro, não é? Esta questão de sairmos de um certo autocentramento, de uma certa... que, de alguma forma, as instituições públicas tendem também a, mais ou menos explicitamente, ou mais ou menos conversadamente, tendem a adotar, num certo autocentramento, fruto também da sua capacidade orçamental, dos seus recursos, de todo um conjunto de valências que têm, que o meio artístico, que as associações muitas vezes não têm. Mas, realmente, nós temos que olhar à volta, não é? E há sempre esta ideia de uma certa escuta ativa dos terripeiros, que é importante fazer, no sentido de fazer aqui um balanço que varia muito do cálculo de lugares por lugares, não é? Entre aquilo que é a iniciativa pública e depois todo um conjunto de agentes dinâmicas, que não são só, não são só, e falámos-nos, não são só o setor artístico independente. O setor artístico no sentido profissional. Profissional do termo, não é? É toda uma nova discussão de onde é que é a fronteira entre o profissional e o profissional. Se calhar, se calhar, para o setor que formos isso no contexto da tua própria experiência, Loué é, vou usar uma expressão, um amigo meu de quem te falava aqui, é outro algarve que o Loué vai pelo amor ao Bichal, na serra. Se tiveste, tiveste que olhar para todo esse território e responder a necessidades, talvez exigências diferentes da população que está na sede do concelho, que está mesmo na costa, que está no interior da serra. Como é que se consegue olhar à volta num território que tem essa diversidade como Loué? Não. Quando se está apagando de diversidade tem que ser as coisas diversas, não é? Tem que ser uma nova estratégia também de diversidade, não é? O que se passa é que nós estamos sempre a fazer um balanço entre, voltamos sempre aos contextos a dizer imensas vezes balanço ao longo deste, não é? Eu gosto muito de pensar que nós estamos sempre a fazer uma coisa que é irmos ao encontro de um conjunto de expectativas e históricos, de perfis e tendências que nós já conseguimos identificar no território, não é? Mas depois que nós temos que fazer aqui todo um trabalho paralelo de abrir caminho, não é? De criar a necessidade, não é? De um conjunto de outras linguagens e de outras abordagens que possam trazer aqui a... possam abenjar a este futuro, não é? E só, de alguma forma, colocar as pessoas num certo lugar de desconforto, não é? Desconforto num sentido positivo no termo, não é? Um sentido de ampliação de horizontes, não é? E que é um lugar desafiante, não só para os públicos, mas também para os programadores, não é? Exato. Mas num projeto onde eu levo, o Cinec A, no caso da LUTAM, não deixa de ser o centro da programação? Ou tu conseguiste... tiveste a necessidade de criar uma programação que recusasse essa ideia do centro? E o centro general, do Teatro Municipal, como sempre, não é? Acho que essa ideia do centro já não se... Não estou a dizer que não há situações em que essa lógica pode dar uma família fazer sentido e pode ser uma solução, em certos momentos, mas... Essa lógica do centro, dos termos, da programação se limitar àquilo que é uma lógica de quatro faredes, isso já não... Já não se muda na conta do que é a realidade, até porque... Há aqui várias questões que é... Já não é... No outro dia estava a ouvir a entrevista com o Luís, ele estava a usar aquela reflexão de série marca antes de sair da ilha para ver a ilha, não é? Eu acho que isso é muito importantíssimo, nós vamos hoje em dia, cada vez mais... Nós temos bons exemplos disso, por exemplo, como lembrado de Ilha, como lembrado de Ibarães, um lembrado de outros exemplos, que é um pouco menos conhecido, de lógicas do ecossistema cultural, em que nós conseguimos ter uma ideia de descentralização, obviamente que há simpática, há simpática, de alguma forma, por vezes, um epicentro, há vários epicentros, uma multiplicação de epicentros, mas há uma lógica de descentralização e complementariedade de equipamentos, de contextos, até contextos que podem não ser equipamentos físicos. Isso parece que é mais importante o contexto do projeto cultural. Tudo isto depende muito, se não há receitas fixas, depende muito de cada território, mas esta lógica de ecossistema, de descentralização, de podermos trabalhar com contextos de direitos não convencionais, de podermos criar complementariedades, de podermos criar, a partir de uma certa altura, há um nível de especificação programática em certos espaços, se faz muito sentido agora. Tudo isto é um caminho que varia muito, o ritmo disto e a forma como isto é feito varia muito território por território. Nós estamos a trabalhar para as pessoas. É por isso que essa escutação, essa escutação do território é muito importante. É só todo esse trabalho prévio que é preciso fazer. E que muitas vezes é um trabalho, eu estava aqui a olhar para o terreno, estava aqui a pensar que, por causa de uma hora que eu descobri agora para a artista da oficina, que tudo isto também se faz muito de, de uma coisa muito pouco falada há vezes, que é um termo da informalidade. Também, não sei se vamos falar disso, mas eu acho que essa questão me parece muito importante quando nós estamos à abordagem ao território. Nós vemos muitas abordagens ao território, que às vezes são muito... não são aquilo que parecem. Também não são aquilo que parecem. E esta coisa do trabalho com as comunidades, desenvolvimento, tudo isto, isto para fazer um trabalho de imersão e de escuta ativa. É preciso tempo. E nós estamos num tempo em que o tempo recebeu. É preciso tempo, e é preciso tempo, obviamente. Há processos que são mais rápidos que hoje, mas é preciso tempo. Mas também é preciso esta questão de haver espaço para a informalidade é muito importante. Porque é muito importante que ele vá falar com as pessoas e não vá necessariamente logo com um chico na cabeça do que quer fazer um projeto de artista e para aquela comunidade. Há aqui uma decalagem, uma grande ação de ritmos que é importante ter em conta. E isso me parece muito importante. Ou seja, um tempo, mas também aqui esta questão da informalidade. É preciso... A informalidade, de alguma forma, tem sempre um certo foco implícito. Pode ter um foco implícito, mas é muito importante nós darmos tempo para isto. Porque, assim, práticas que são então com a comunidade, em que tem uma lógica mais horizontal, nós temos de ter aqui um tempo para a informalidade. Há coisa devido aos prazos, aos apoios, às candidaturas. Falta-me tudo que eu tenho este tempo para a informalidade. Eu acho que este tempo é muito precioso para que ela é lá. E para percebermos melhor a vez que o Rilke tem um poema que depois o Nimai gostava muito de citar. Eu gosto muito de ler entrevistas com arquitetos e biografias de arquitetos. E o Nimai, citando o Rilke, diz que as árvores são magníficas. Mas o mais importante ainda, ainda mais magnífico ainda, é o espaço patético e subliminal. E eu gosto muito desta ideia de quando nós estamos ao escopar o território, o mais importante do campo é qualquer coisa que está entre. São aquelas pequenas epifanias, aqueles pequenos momentos, que podem ser critiques muito importantes para nós trabalhámos depois. E sobre isso aí é uma opção que eu tinha colocado na sequência de uma coisa que nós acabamos antes. Tendo com o trabalho de programador para o município, como é que se resolve a tensão entre essa necessidade de ter mais tempo e de olhar para os espaços vazios, e a necessidade que às vezes pode surgir em parques políticos de ter resultados para apresentar num prazo relativamente curto. Vamos àquela questão de pedras de palco destas coisas, que é tensão há sempre. Parece que tensão há sempre. A tensão não é necessariamente muito renegativa. Também há exercícios. E nós, mais uma vez, temos que fazer aqui, temos que dialogar um bocadinho entre dois registros. Nós temos uma estratégia. Obviamente tem que haver-nos uma solução política, uma estratégia. É sempre que o programador, numa ótica municipal, não consegue fazer nada sem produtora política. Vai ficar com uma cobertura política, no caso da programação municipal. E quando tem que haver uma cobertura política, há uma questão que é fundamental. Mas depois já todo mundo vai para um banho de pedagogia, de sedução. De sedução com consistência. Com consistência. Porque a sedução vai ser consistência. É importante também saber junto do setor político. Sendo que nós sabemos que o setor político está muito associado a determinadas percepções. É com o que nós temos que lidar. Primeiramente o fator quantitativo. E o fator imediatista. Que certamente é que tu encontraste para fugir a isso. A questão aqui é que, de alguma forma, em parte nós não podemos fugir muito disto. É impacto. Porque assim, eu não posso ser adeiro à adesão, à quantidade de gente que consigo captar o corpo. Eu posso ter um problema que às vezes ouvimos esta conversa que é muito típica. O que é que é? Eu tenho uma programação espetacular. Uma qualidade. Todos os críticos dizem que isto é... Eu fiz isto. Isto é muito bom. Toda a crítica. Acho que isto é espetacular. Ah, eu fiz isto aqui. Ninguém vê a ver. E há que levar as explicações para isto. Não vou fugir da tua questão. Se calhar, voltamos. Se calhar, me dizias bem nisso. Preciso olhar para... É assim. Há aqui várias questões. Mas para já é preciso ver... Eu... Para já é preciso ver... Quando só olho para um território... Também quando só olho para um território mesmo muscular, culturalmente, e do ponto de vista da parte cultural, e da potência artística, etc. É preciso ver se, muitas vezes... A primeira... Estou aqui a esquematizar-me um pouco. Mas isto não é tão... Escolhece. Reino escolar. É preciso ver que em determinados momentos há opções que não são as melhores para que eu tenho. Quando nós estamos a tentar implementar um programa em determinado território, nós muitas vezes... Nós temos que ter uma geração. Nós temos que fazer um problema com uma lógica, não é? Não quer dizer que não... Não é e nós vamos ter que reformular, vamos ter que testar alguma coisa, vamos ter que ir para outro caminho. Se calhar, mais uma vez, voltamos à questão do tempo. Sempre há tempo para fazê-lo. Se pedirem resultados imediatos... Sim, mas é assim. Há coisas que têm resultados imediatos. Há outras que não. Portanto, é do que estamos a falar. Agora, nós temos que lutar muito... Apesar de ser... É importante, obviamente, ter adesão de público. Isso quer dizer algo... Isso tem um significado. O mais importante de ter adesão de público é transformar o público. É transformar o público. E, nessa lógica, nós temos que ver que há determinada atitude, que é a eleição que não se laduna com efeito de ato. Não se laduna com efeito de ato. E não se laduna com efeito de ato. E não se ladunam com uma ato massiva, não é? De público, não é? E nós temos que perceber um bocadinho, perceber bem o contexto e perceber o que é que nós podemos fazer também. Então, nós temos que lutar muito com esta ideia de que estas coisas venham de uma ótica exclusivamente estatística e quantitativa. Isto é muito perigoso. Esta ideia de que... Primeiro, por conta... Qual foi o espectáculo? Para a segunda, por conta... Quantas pessoas tiveram? Eu acho que, obviamente, isto é importante, não é? Tem a sua importância, mas essa importância nós temos que ter alguma capacidade de relativizar esta questão. Porque, pelo momento é que nós ficamos, digamos, em um lugar comum, que já todos nós sabemos, é pelo momento é que nós ficamos completamente descarados no estado quantitativo. Tudo o que é uma combinação mais experimental, multidisciplinar, disruptiva, tudo isso fica completamente... Fica sem espaço. Fica sem espaço. Nós temos que fazer um lugar aqui também muito de... Temos que ser inteligentes, não é? Temos que ser inteligentes por vista da programação e ser... Há sempre uma necessidade na dose de risco, mas o ideal é falhar e falhando melhora, não é? Não é? Não é? O teu Beckett, não é? Falhando melhor. Mas, ao mesmo tempo, temos que fazer aqui uma sensibilização do poder para estas restrenças da quantificação. Porque, obviamente, a quantificação é uma tentação muito fácil e muito ideal. Não é? 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 Não. Não é? Não é? a perceber que estás a chegar a esse momento? Falto de meio artístico e não profissional é difícil, mas no caso do meio artístico e não profissional há aqui várias questões, que é, no meio artístico e não profissional nós temos vários carinhos, um deles é nós que simplesmente temos uma, dentro da nossa igreja daquilo que é a formação, por exemplo, de um determinado espaço, nós temos um espaço para colocar, para fazer acolhimentos, é aquilo que os municípios também têm que fazer, porque é uma loja de serviço público, de acolher propostas de determinadas associações, determinados agentes culturais que haem de se apresentar naquele espaço. Aqui há logo uma questão que se coloca e que tem muito a ver com cada território por causa da questão da especialização de espaços. se eu tenho um espaço mais, se eu tenho um espaço com uma oferta mais genérica, em que eu acho que faz sentido acolher aquela, faz mais sentido, por exemplo, acolher ali do que acolher um espaço que já tem uma especialização programática muito fina. Eu não vou pôr a partir de fazer um acordimento de um agente desses, porque se eu tiver uma ecossistema de espaços, é um espaço que já tem uma programação muito especializada. tem muito, faz muito sentido todo um espaço que ou está completamente connotado com esse tipo de situação, sempre para a gente, ou então este é um espaço que tem uma programação mais genérica. Isto é uma parte da questão, acolhimento, acolhimento de propostas deles, da sua iniciativa. Outra questão é o que eu tenho de olhar com eles. mas desta coisa que fomos em ser pauta, já não há de lutar, mas só vou fazer uma questão sobre o cabo de anos. Quando tem-se um espaço muito especializado nesse acolhimento, a organizar é que temos programação. Programação, não há um risco de tornar-se a segunda divisão desse ecossistema? Não, não acho isso. Estou a falar disto quando nós temos um espaço, temos um determinado espaço em que temos uma programação mais transversal, em que nós podemos arranjar um espaço. Muitas vezes, até às vezes, em uma zona específica do caderno, da programação, são este tipo de situações em que nós, de alguma forma, gostamos de isolá-las, de assim dizer, de colocá-las, de dar-lhes aquilo totalmente diferente. Mas eu acho que não, porque assim, a especialização programática não é uma segunda linha. Não tem de ser uma segunda linha. Mas é que não é especialização, são em coelhimento das estruturas não profissionais. Não. Não. Eu, como estava fechando a organização programática, estava falando de uma programação muito específica, de com determinado foco, de determinada estratégia. Eu acho que nesses tipos de doenças, as situações não faz sentido estar a acolher um determinado tipo de oferta, que é uma oferta genérica, de situações recreativas e culturais, num âmbito mais genérico. Não faz sentido ainda. Agora, se eu tiver um espaço, além desse espaço, se eu tiver um espaço com uma programação mais transversal, aí faz sentido ter um segmento onde eu possa ter esse tipo de programação. Mas isso é apenas uma lógica de acolhimento. Agora, quando nós falamos de integração na programação, que é aquilo que é o nosso core, a programação regular do equipamento, há aqui várias questões. Uma delas é... Eu acho que nós tendemos muito em Portugal, a fazer uma... Nós gostamos muito... Olha, o senhor Muno Grospe tem uma certa tendência para a visão binária. Temos próprios computadores, não é? São 0.01, não é? Aquela lógica binária. E lógica binária, às vezes, pode ser incêndo, mas pode ser também altamente redutora. E quando nós olhamos para o meio artístico, por exemplo, no caso do meio artístico, nós temos muito uma certa tendência de separar completamente aquilo que é o meio dito pelo amador. E depois um meio, dito profissional. O que é que nós entendemos profissional? Isso aí é uma longa discussão, e eu começo a fazer como eu vou tirar aqui. Mas o que é... Se quisermos simplificar um bocadinho, por exemplo, por exemplo, o Registro de Sobritério, que é o de as entidades que são operadas pelas de São João Batalho. Por exemplo... Estou com isto a dizer que só as entidades que são operadas pelas de São João Batalho. Mas eu acho que dentro daquilo que é chamado de setor amador, ou universo amador, o que me parece é que tendo, por vezes, já havendo alguns territórios, há uma subvalorização dessa questão. Porque dentro daquilo que é o tecido amador, e podemos aqui escavar a palavra amador, há uma pluralidade de camadas também. De camadas. Eu não me choque a nada. Acho que é importante, inclusive, que ao ponto de vista da programação, nós consigamos juntar alguns projetos, de determinadas estruturas de vidas profissionais, já tem um arcamões, um percurso, um histórico, tem uma equipe, até um determinado tipo de foco, que já trabalham com determinada camada de alguém que trabalha num nível alto de treinador. Porquê? Porque treinador não faz vida daquilo, não recebe um rendimento daquilo, não tem um apoio estatal daquilo, não é? Mas não quer dizer que esse trabalho não seja consistente. Alguns desses trabalhos são consistentes. Como é que o programador consegue distanciar os trabalhos? O programa da puta, já tem que ir. Tem que fazer, tem que ir na toalha, tem que falar com eles, tem que se calhar ver uns copos com eles, tem que ver algumas coisas deles, tem que ir lá atrás, tem que ir à tal memória, e ver o que é que já foi feito, e ver qual é o olhar deles. Porque há aqui uma coisa muito importante, no meio disto que me parece, e pode distinguir muito, um certo ludismo apenas, que não tem nada de mal. Porque há aqui também uma dimensão de festa na programação, que é um soltar das polêmicas, a dimensão de festa na programação. Mas, eu acho que uma coisa é um certo ludismo, que é muito importante e que é saudável, mas outra coisa é quando nós olhamos para determinados franjas desse setor tito, amador, em que há uma proposta de um olhar sobre o mundo, há um olhar, há uma visão sobre o mundo, há uma implicação com o mundo. É estar implicado com o mundo. E isso aí, é preciso perceber isso. É preciso perceber isso. Mas o que eu quero dizer com isto é que, acho que ganhávamos todos muito, obviamente que isto depende dos virtuais, depende dos dinâmicos, mas ganhávamos muito a não fazer tanto esta fronteira rígida, às vezes, entre aqueles... O amador, em última análise, é aquele que ama o que faz. É aquele que ama o que faz. Portanto, os profissionais, como os ditos amadores, nós gostamos de acreditar que eles amam o que fazem. E onde é que se encontra o espaço para cruzar esses dois mundos? Não, a questão é que isto não pode ser feito sob uma lógica de bandeira, a todo o preço, ou um lucutório, não é? Um lucutório problemático, não é? É igual deixar lá a trabalhar com aquele sol ali, não é? Nós falávamos isso ao almoço. Isto não é assim, não. Nós temos que ser consistentes neste rasgo. Quando fazemos isto, temos que ser consistentes no fazer, temos que ver muito bem com o que é que estamos a trabalhar e o que é que estamos a implicar. Mas, quando dizemos isto em relação aos amadores e profissionais, também dizemos entre as chamadas, por exemplo, de actos formativos e virtuais, e as artes tradicionais, por exemplo. Há diálogos muito interessantes entre as artes formativas e individuais e as chamadas artes de normalidade, e os artes... Por exemplo, para dar um exemplo, de universidades que muitas vezes criam-se muito pouco. E há territórios onde esta instituição é fundamental porque há uma potência. E porque há uma energia. E muitas vezes estes universos estão muito costas voltadas porque há uma visão muito rígida, muito distante daquilo que é este trabalho. Porquê que as artes formativas e individuais não podem trabalhar com as artes de artes tradicionais? Não é? Não é? Não é? Não é? Precisamente valorizar estas coisas, não é? Mas porquê que não pode haver aqui exceções, não é? Porque ali há uma certa visão também que há artes de primeira dimensão, não é? E que há a vida das artes manuais, as artes de ofício tradicionais, as tecnologias tradicionais são uma espécie de... E o papel é para ter um teatro municipal em essa... Eu vou dizer, por exemplo, que eu fiz N trabalhos, por exemplo, com, não passo a publicidade, mas com empresas como o TASA, que a minha empresa tinha a ver com soluções, com como é que era... saberes ancestrais e soluções atuais, não é? Porque acho que é muito importante nós não nos fecharmos dentro daquilo, algum sectarismo em relação a estas coisas, não é? Então temos preços de poder trabalhar com... com empresas, de poder trabalhar com as redes que estão... que estão muito nesta intercessão, que estão lutadas entre ambas e designers. A realidade é o meio universitário. Designers da universidade e as decisões que têm nos aparecimento, não é? Nós temos que estar muito atentos a estas dinâmicas, não é? Porque estas dinâmicas fazem parte muito terrível e nós não podemos dar uma forma, ou calhar aqui... Não podemos é fazer a qualquer preço. Não tem que ser a qualquer preço, é só porque existe uma moda, ou porque existe um... ou porque fica bem fazer. O que mais também significa que muitas vezes é que algumas destas... destas intercessões, algumas destas transversalidades são feitas de uma forma um bocado forçada, um bocado muito... muito mediática, muito bem comunicada, cheia de conceitos, mas depois quando elas vão experimentar aquilo, permitem-o ter... e quando vão entrar à atendente da noite, depois falta ali... ou está cozido... Não está cozido... Qual é a pedra de toque, num projeto de começo, para entenderes se a história não está cozida, ou se está pequena? Tem muito, mas eu acho que tem que haver uma... Já tem que haver uma abertura, de parte a parte, para trabalharem aqui em diálogo, e para estar disponível, para estar numa zona que não é uma zona de conforto, não é? Que é não estar disponível, para estar numa zona fora do seu conforto, dificilmente faz isto, não é? É estar disponível numa zona que não é de conforto. E uma zona que não é de conforto, tem uma coisa muito boa, que é a tira-te para o abismo, a tira-te para... para a criatividade, a tira-te para... Eu lembro-me sempre de uma história do Ken Robinson, que contava naquela conferência de TEDxC, em Vair, uma daqueles dias em que ele falava... Isto é uma metáfora da educação, mas serve perfeitamente para a cultura para que eu gostamos de falar, que ele contava uma história de uma professora que pedia aos alunos para desenhar a coisa que mais gostava. E havia... Cada criança fez um desenho da coisa que mais gostava, o aluno fez um desenho do seu cão, do seu jardim, do seu pai, do seu mãe, do mar, que havia lá na... na... na sua casa. E todos fizeram o desenho e costumavam explicar porque é que tinham escolhido aquele desenho. Havia uma miúda ao fundo da sala que nunca mais acabava no desenho e que era dividida para uma miúda que durava sempre muito mais tempo para acabar o desenho. E a professora já estava um bocado indignada porque era preciso andar para a filéria, E... que ela nunca mais acabava o desenho e perguntava porquê é que o estás desenhando? E a professora olhou assim para o desenho da miúda e não estava a perceber que era o estado da miúda. E a miúda diz não, eu estou a desenhar o que eu mais gosto. Mas o que é isso? A professora já pensa eu não percebo o que é isso. Eu estou a desenhar Deus. e a professora me perguntou mas ou qual é que tu sabe como é que tu vais explicar a tua turma que se é Deus nunca ninguém viu Deus. Mas como é que tu vais fazer isso? Como é que tu estás a pensar a fazer? E a minha criança porém simplesmente responde-se assim, professora pode nunca ninguém ter visto Deus mas daqui a dois minutos também acabais de sentir a gente a ficar sabendo como é que é Deus. E essa coisa de tu te atirar para a frente de tu ires para o abismo eu acho que esse comprometimento com o risco para mim é um dos fatores fundamentais para perceber que existe aqui. Ora, o risco pode viver bem conforme aqui uma série de outros fatores mas tem que haver realmente uma predisposição e um compromisso para o diálogo para a intercessão e para o risco. Já falamos de tempo queria falar também de espaço em que os municípios também têm assumido um papel um bocadinho mais relevante nos espaços de criação. Qual é a percepção que tens? Isto acontece por compromisso por oportunidade porque há outros contextos que facilitam esse instrumento da parte dos municípios esta é a primeira parte da pergunta e a segunda parte da pergunta é que tu achas que isso pode ter transformado o tecido artístico que quer dizer? Não, não percebi foi o início logo dos municípios que têm um papel cada vez mais cada vez maior no espaço de criação a primeira parte da pergunta era qual é a percepção que tens do motivo pelo qual isto acontece? Se há uma questão de compromisso com os projetos se fosse às vezes é uma coisa bastante menos consciente e programada e depois apesar de tudo seja ou não seja consciente e programado o fenómeno está a acontecer e o que é que vamos fazer com ele? O que é que o que é que nos pode trazer de novo ao nosso sentido criativo do país? Perguntas difíceis de responder a oportunidade mas ao menos nós teremos a 50 minutos para a questão da iniciativa municipal pública neste caso se eu quisesse estigmatizar aqui três tipos de situações ao fim e ao cabo o que é? Nós temos há casos vou generalizar mas há casos que há realmente um compromisso consciente e ponderado e assumido sobre o que é que deve ser uma estratégia cultural para o território há casos conhecidos há vários casos em Portugal assim mas depois temos outros casos de mimitização há casos de mimitização em que nós falámos disso ao rosto andamos aqui um bocadinho a mimitizar o que é que determinados terapêuticos como referenciais fazem e tentamos lá mostrar um bocadinho a revoque disso e depois há uma terceira situação em que de facto tem muito que às vezes tem a ver com uma questão mediática é muito mediático apostar nesta área e fazer umas programações assim com um determinado tipo de ingredientes no fundo é um bocadinho isto eu vejo 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 que ainda há uma certa mimitização em várias programações mas também confesso que vejo cada vez mais a gente a tentar marcar a diferença e a tentar e inclusive em câmeras municipais vamos falar de câmeras pois lá há mais para além disso mas várias câmeras estão cada vez mais a procurar uma identidade nas suas programações a procurar uma identidade temos ideias da educação ao território mas depois esta questão do território também é preciso aqui haver uma coisa que é nós temos que ter a pensar que os territórios são todos muito diferentes é uma certa ideia meio romântica de que os territórios são todos especiais são todos especiais isto tem um parque é verdade os territórios têm especificidades têm pequenos têm pequenos fenómenos a ver micro dinâmicas crescendo bem nós conseguimos depois trabalhar à volta disso não é? pequenas epifanias que nós até sentimos no cotidiano nós podemos mas muitas vezes os territórios têm vários desafios em comum do que propriamente a gente pensa à partida nós temos uma certa tendência isto é um bocadinho como aquela aquela ideia sobre aquilo que é sobre a questão da contemporaneidade nos territórios ditos peritérios da contemporaneidade nós temos uma certa visão ainda às vezes que felizmente está a mudar de que os territórios por exemplo do interior os territórios do interiores ou o que quiser de baixa densidade ou uma oferta muscular que são territórios que isto é incompatível com a ideia da contemporaneidade por exemplo não é? porque esses territórios têm que porque é aquela visão de facilizar o que faz de uma grande coisa que tem um bocadinho de estado novo dos relatórios ferros da contemporaneidade que é aquela ideia de que a memória e a tradição são conceitos táticos não são a memória e a tradição não são conceitos táticos são conceitos dinâmicos não é? qualquer território é um território contemporâneo em particular tem que ter um discurso sobre o hoje e sobre o mundo há contemporaneidade e a própria memória e a própria tradição são conceitos dinâmicos evolutivos não é? por isso eu acho que há vários tipos de situações aqui e depois eu vou liberar só a segunda parte da resposta segunda parte da resposta da pergunta é o que é que isso pode trazer de novo ao... não, eu não 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 Isto varia, mas é assim, eu acho que é importante essa multiplicação de lugares de invenção, é muito importante essa multiplicação de lugares de invenção, quer seja de criação, quer seja de programação. E até podemos associar isso à pandemia, se quiseres falar sobre isso, porque é que a pandemia também vem fazer isto. Mas eu acho que é muito importante nós criarmos mais uma lógica de tirar o foco tudo naquilo que é a iniciativa pública, aquilo que é a iniciativa dos municípios. Obviamente que isto varia muito depois também, mas eu acho que a partir do momento em que nós temos um tecido artístico, é claro que os municípios também têm que fazer por isso, mas isto é uma bocadinha de rabo na boca, porque assim, a partir do momento em que nós temos um tecido artístico, já com uma certa potência, já com uma certa consistência muito terrível, não faz sentido a organização da cabeça importante, já tem que haver algum recolhimento para dar espaço, acho que é importante dar espaço, é aquela pessoa olhar à volta e dar espaço. Mas há outras situações em que também, a própria que é uma das instituições públicas que têm aqui uma responsabilidade de capacitar mais esses agentes, não só aqueles que existem no território, como inclusive de abrir o caminho. É uma lei, nós tivemos muitas instituições nos últimos anos, há muitas associações a chegar a uma lei. Gente de outros, gente que vê de Paris, gente que vê de Sintra, gente que vê de outros territórios. E depois, há aquela atitude. Nós falamos isto ao almoço, que é um tema sensível, qual é a atitude? De uma câmara principal, obviamente, é isto. De quem vem de fora. O cara quer dizer, há uma visão, que eu diria, um pouco até provinciana, por um lado, e um pouco até, às vezes, fechada e desconfiada, não são ao que vem de fora. As intenções de quem vem de fora também podem ser muito vistas. Uma coisa é uma paredista, uma abordagem paredística, de quem vem de fora. Outra coisa é uma abordagem massiva, com um objetivo, com um foco e com uma estratégia para um território. Mas nós, no caso dos poderes locais, por exemplo, das autarquias, eu acho que é preciso também dar mágico, porque nós não podemos ter a pretensão, porque o nosso território é tudo aquilo que a gente precisa, não é? O nosso território tem fragilidades, que podem ser potenciados por outras que não. Essas ideias que estão usadas, por favor. Essas ideias que estão usadas, acho que é muito importante que nós desconstruímos isso. Porque, assim, os próprios territórios têm fragilidades ou aparentes fragilidades que podem ser potenciadas, e outras que não. Assim como quem vem de fora também pode ter aqui diferentes motivações e pode ser mudada de diferente forma. Nós não podemos simplesmente fecharmos o nosso quintal, o nosso conselho, o nosso território e achar que tudo aquilo que possa vir de fora não vai acrescentar valor, não é? Nós temos de ter aqui um olhar crítico para isto, um olhar com uma certa lucidez para isto. E não creio naquela ideia de que, o facto de vir alguém de fora, aqui se vai estar a querer anular a dinâmica que existe aqui ou apresentar uma raza disso. Nós temos formas de fazer, e formas que é, mas podem ter aqui um papel importante também nesta mediação, de alguma forma, também. Aproveito esta pausa para abrir a conversa. se há espaço e tempo para intervenções ou questões que queiram colocar nesse lado. Sim, meu, cadê? Ah, qual é? Olá. O que é o papel de... O papel de... Assim, vamos falar de cargos políticos, não estou a falar de cargos políticos. Já há aqui uma ideia que é importante, não vou fugir à questão, mas há aqui uma pré-questão, que é o seguinte. Nós também temos que, cada vez mais, isto é uma questão de pedagogia, também junto do poder político e pressão social junto do poder político, e até de uma certa pressão indireta que o Estado Central pode fazer, até certo ponto, que há, obviamente, uma autonomia do poder local, mas que também nos seus instrumentos, o Estado Central, pô, dá sinais do que é que isto é que vão levar, mas o que é facto é que nós não podemos cair aqui nesta ideia de que é uma ideia de que a cultura é um saco de cabotudo, a cultura tem aqui, de facto, muitas acessões, é um caldeiro muito grande, e de que, realmente, as pessoas, porque normalmente o vereador não quer só vereador na cultura, é um vereador de três, quatro, cinco, seis, é algo muito disto, não é? Obviamente que tem que haver alguma sensibilidade, tem que haver alguma ligação com a realidade, o vereador não tem que ser um especialista em cultura, não é? O vereador não tem que ser um especialista em cultura, não é? Assim, como um ministro, não tem necessariamente um especialista em cultura, mas isto, óbvio, eu admito que isto possa ser muito questionável, possa ser questionável, mas o vereador tem que se rodear de pessoas, e tem que dar alguma capacidade, isto também. Não pode ser o próprio vereador? Não, pois aí vamos à outra questão, acho que não é que é. Mas eu não quero saber onde é que o João fica chegando, mas se você vê que vai dar uma questão. Não, é simples, é simples, o cargo político não é político ou é técnico, não é? O cargo político não é um cargo técnico, porque não são uma função técnica que tem uma dimensão política. Uma função técnica que tem uma dimensão política também, entre outras dimensões. Mas isso é outra questão. Agora, no caso de um governador, um governador e um presidente, nem até sequer um cargo de gestia intermédio, devem ser os programadores. Acho que isso é uma função técnica. Agora, isso é todo um trabalho que é preciso fazer no Portugal. É um trabalho que está acontecendo em alguns sítios, em alguns sítios está mais avançado, em outros está mais atrasado. Quantos que é que tens sobre isso? Que não há estrutura até de validação académica do programador? Há aqui outras coisas também que não... Não sei se podem escrever nas finanças pelo programador. Não sei se isto está por isto. Isto vai bater, isto vai tocar. E em outras restrições parece que estão longe, mas estão muito perto disto. Isto tem a ver com a própria forma como se olha para esta função, ou para as profissionais da cultura em Portugal, e usar para a Administração Pública. A Administração Pública não sabe lidar com as profissionais da cultura. Não sabe lidar com isto. É uma coisa que não sabe lidar. É por isso que se está a trabalhar nos estatutos, está-se a trabalhar na normalização das profissões da cultura, com o Registro Nacional das Profissões da Cultura, está-se a fazer uma série de trabalhos, está aí com um trabalho complexo e difícil, e que precisa de muita exploração e de muitos contangúnios. Agora, além desse trabalho, dentro daquilo que vão ser os quadros da função pública, o que é a função pública em termos das profissões da cultura, que têm que estar calculadas, obviamente, os programadores, os mediadores, os técnicos, os produtores, etc., 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 há aqui duas outras questões que são muito importantes para que esse tipo de situações aconteçam cada vez o que é. O que é? Só que eu não disse nada. Não, 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 isso é uma questão por ti, é só o Paulo. Há as pessoas que têm também o mesmo. E o Andval, o Andval está com a condição para trabalhar com a Câmara Municipal, e sabe como funciona. Mas há aqui duas outras questões, além deste trabalho, queres se fazer do ponto de vista do Legislativo, sobre a questão dos estatutos, sobre a questão do Registro Nacional das Pessoas, sobre a normalização do que é que são especificamente a cultura, nas várias áreas, não apenas as artes portuguesas, as artes visuais, do livro, do património, de zoologia, etc., etc., etc. Há aqui duas outras questões que são muito importantes, que é o sinal que o Estado dá através das leis que faz. Também. Esta é uma questão importante. E eu estou a falar isto sem querer dar aqui muito dizendo aquilo que se faz, ou aquilo que estou mais envolvido agora, mas que é um trabalho que o Bloco está no sentido de, através dos problemas, por exemplo, de apoio que faz, de dar sinais e equívocos de que isto tem de ser valorizado. Por exemplo, esta é a questão da existência de uma organização física, de uma programação, da existência de contratos de trabalho, é de questões que estão ligadas a isto. E disso ser valorizado e ser majorizado e influenciado, depois, ao maior valor da tradução das pessoas. Isto acaba de funcionar quando está com a professora, junto do poder local. Acaba de funcionar. Depois, por exemplo, é aquela outra questão que tem a ver com a questão da formação em conflito educativo. Ok? Nós vivemos num país onde nós não temos formação de fundo nesta área. Nós não temos formação de fundo nesta área. Nós temos, por exemplo, agora uma licença de turma em programação e produção cultural, organizado com algumas palavras da rainha. Acho que são os casos únicos. No mesmo momento, esse é o caso de uma licença de turma. E temos, no caso da mediação, que eu saiba, de uma licença de turma, acho que é na Escola Superior de Educação de Lisboa, de ação artística e cultural. Uma licença de turma. Mas, depois, o que nós temos, além disto, são formações, além da experiência, de fato, a experiência, de recursos, etc. Temos formações pontuais, que se podem tirar, dois vezes, de forma de dança, ou disto, ou aquilo, a rede, acesso à cultura. Informações que valem identidade de empreendedores, públicos e empreendedores, que fazem informações que podem ajudar a capacitar mais aquilo. Mas, o que eu quero dizer com isto, é que, se nós tivermos uma oferta educativa, robusta, ou com alguma robustez, com alguma articulação à realidade, em relação às necessidades da realidade sobre isto, isto vai provocar, também, direto e diretamente, uma outra percepção sobre aquilo que existe, sobre aquilo que são estas relações, da forma como são vistas. Não só pela cultura política, como pela sociedade em geral. Nós temos que ter, nós temos que ter mais, e mais trabalho de fundo formativo, do ponto de vista da oferta educativa, de pessoas para estas áreas, para estas funções profissionais, nós precisamos de ter. Porque isto é uma coisa que legitima, que ajuda a legitimar, ajuda a dignificar, e ajuda a criar um peso positivo, dentro das estruturas públicas e não só, municipais e não só. Agora, obviamente, para resumir, obviamente que eu não concordo, e sou completamente contra, que haja vereadores, ou presidente de câmara, ou até chefe de visão de programar. Acho que isto não deve acontecer, e devemos trabalhar cada vez mais, para que isto não seja uma boa prática. Isto não é uma boa prática, não. Mas é um trabalho que é preciso fazer, mas é preciso que vários fatores concorram para outro, que não é apenas pedagogia. Vários fatores que não passam apenas pela pedagogia do pedacêutico. Há estas questões todas, que são mais pragmáticas também, que são mais... e que também são igualmente extraordinárias. E outras? Sim. Obrigado pelo que falo, quero-lhe dizer, que eu acho extremamente importante. Aliás, muitas conversas que já tiverem passadas, sempre foram extremamente continuadoras, e para mim, e até ajudaram, com isso, aquilo que faço. nos últimos anos, nos últimos anos, desde que cheguei e encontrei em Portugal, tem sido, tem encontrado, na existência, tem encontrado, uma dificuldade muito maior, porque, no paro da lei, neste aspecto, eu não tenho números exatos, fio agora, eu procuro logo, pelas agerações, largas dezenas, de brasileiras pequenas, que chamaram a si, o clube da cultura, a si direto. Depois, experiência, com algumas regras, e com algumas pessoas, onde, curiosamente, contraria-lhe uma certa prática, das pessoas de miseria, vale como dizer, é contornar daquilo, não, curiosamente, até há pessoas que crescem, curiosamente, há pessoas que, com as quais ficam super na vida, com lucideiras, há que pensar, lucideiras, os territórios, e tudo isso. No entanto, quer que haves, quer que não, há uma, e é isso que, por favor, falaste-me, com uma pornistidade, que é uma alta forte, assim, um sentido de honestidade, uma coisa negativa, não tem que ser, naturalmente, mas, a questão política, tem um peso, no fim de tudo isto, quer dizer, mesmo, relativamente, há uma oposição, porque diz agora uma coisa, depois já diz outra, para, se calhar, chegar-se no lugar, da coordenação, que foi bem diferente, e porém vai, e depois terei que responder, à população, terei que responder, porque eles já devem gastar, tanto dinheiro, isto e não daquilo, e aí envolve, envolve, aliás, com taxa à pouca, a questão do ouro, a dor, não é? Portanto, e às vezes, essa tentativa, e deve certamente assistir a isso, no interior, a tentativa, de misturar tudo, e de alguns, os pilotos, que é tanto, uma das coisas mais do que, antes de existir, a toda a vida, quer dizer, como é essa tentativa, chamar o amador, e os vocais, e não sei o quê, não sei o quê, então, como é que isto, ou seja, como é que, como é que as coisas, podem funcionar, sem ser colocados da voz? Sim, mas é, há que, portanto, para já os, os presidentes de câmera, podem perfeitamente, separar-se os pilotos, o que quiser, E, essa questão, mais uma vez, a intenção, subjacente a isso, pode ser muito diversa, qual é a intenção subjacente a isso, não é? Ah, eu curiosamente, não queria estar a personalizar-me, mas, por exemplo, eu trabalhei cinco anos numa câmera, em que o presidente de câmera, é Neto António Leste, António Leste, e que é uma pessoa, extremamente sensível à cultura, não é? Nenhuma livraria, antes de ser política, inclusive, era uma pessoa, realmente, que valoriza muito a cultura, no âmbito daquilo que é a intervenção, de uma alta que é. É bem, há outros, há muitos outros exemplos, há outros exemplos, similares aos dele, assim como há outros exemplos, em que as motivações, para levar-se um plano da cultura, podem ser muito diversas, mas, isso aí é, é o que é. Agora, tu tocaste aí numa questão, que é o que eu já tinha falado, que é, quando se pensa em abordagens, mais desrepetivas, ou menos convencionais, para juntar, dito setor amador, as estruturas mais profissionais, para fazer qualquer coisa diferente, isto é preciso dizer muito bem, o que é que se está a fazer, não é? É preciso abordar assim, há sempre uma certa dimensão de risco, até quando se faz uma encomenda, uma hora que está altamente repetitiva, não é? E há vezes, já nos aconteceu a todos, nós achámos, nós achámos, que aquilo errado, foi um pouco ao lado, porque pode acontecer, porque é, faz par, só não acontece a quem não, a quem não, a quem não anda disto, não é? Agora, quanto aos trabalhadores, por exemplo, nesse tipo de abordagem, nós podemos dar alguma forma, não medir, o risco, não é? Podemos dar alguma forma, tentar controlar, entre aspas, essa margem de risco, o risco é importante, o risco é, o risco é, é tentador, é, é, pode ter uma dimensão de tentador, porque pode nos levar em sítios, que nós não pensaríamos, e que podem ser interessantes, não só para quem quer, não para quem produz, não para quem produz, mas eu acho que isto, é preciso muito cuidado, para não cairmos aqui, depois mostrar as bandeiras, de que isto tem que ser feito, a qualquer preço, de que isto tem que ser uma prática, recorrente, de que isto tem que ser, eu acho que temos que ver muito bem, com o que é que estamos a trabalhar, e o que é que queremos fazer, e, e, depois tirar alguns anos. Depois tirar alguns anos. Fazer uma pergunta, também há provocação, sobretudo para quem trabalha, no Ministério da Cultura, mas, não tem diretamente a ver com as tuas pessoas. Tem diretamente. Tu estavas a elogiar o vereador, o Presidente da Câmara, com quem trabalhaste no Lé, há seguramente um bom incêndio. Claro. Como é que, a questão é, como é que se evita, que as políticas culturais, de determinado município, estejam, tão dependentes, da, personalidade, que ocupa, dentro do lugar, e se garante, uma continuidade. Isso faz-se, via de políticas públicas, e, aqui eu, o ponto da dose, que a provocação está aqui. Faz-se via de políticas públicas, que podem vir, do Ministério da Cultura, ou é, uma questão, do consenso, societal, a tempo de alguma forma. uma questão. Está lá. Mas há aqui uma dimensão, de políticas nacionais públicas, que podem influenciar no poder local, não é? E que devem influenciar no poder local, não podem, de alguma forma, condicional, do certo ponto de vista, não é? Mas há uma dimensão, aqui, que o Estado Central, pode fazer junto do poder local, direto ou indiretamente, para, no sentido das boas práticas, que podem ser consideradas, boas práticas, para mudar aqui, alguns cenários. Mas eu acredito, neste trabalho também interno, que é preciso fazer dentro das estruturas, não é no local, é preciso fazer um trabalho, dentro das estruturas, e um trabalho social, também, junto com as pessoas, junto com as pessoas. Agora dentro das estruturas, isto é muito um trabalho, vou voltar a dizer para as pessoas, isto é muito um trabalho também de sedução, e de convencimento do poder político, não é? Está bem? Então, mas isto tem que ser tudo com consistência, não é? Nós temos que fazer isso com consistência, temos que ter um plano, um foco, e, obviamente, temos que mostrar alguns resultados. nós vamos sempre a jogo, não é? Alguma forma, vamos sempre a jogo, não é? Alguma forma vamos sempre a jogo, não é? Mas vamos sempre um pouco a jogo, não é? Isto é um trabalho que depende aqui de tudo isto, não é? Olha, as políticas, sempre há, as políticas do Estado, não se podem divorciar de ter aqui uma influência sobre as processos, não é? Porque, muitas vezes, há aqui questões que são de cima para o resto também, não são só de baixo para cima, não são só eu a tentar convencer o meu ganador, o meu presidente, é também política de cima para baixo, é um pouco, um encontro entre isto, tem que ser um pouco assim, é? Então, isso é uma questão. Sim, sim, tem a ver com esta questão toda, mas depois também, já foram surgir as respostas à questão que eu quero, portanto, maneiras de foco e moda, eu acho que essas são, os presentes de tema aqui evocam o problema, está um bocadinho na moda, que é um paradigma de foco, não será a periféria, como sempre tem que ter visto, não é? Mas pessoas são dos sítios, e mesmo sem licença, a expressão do porto presente, como se fossem em Viseu, ou agora recentemente, não é? Que é a ideia de cultura como uma fonte de marketing interior, ou seja, uma espécie de novo paradigma, que se opõe a um paradigma de desinteresse, durante dois anos houve, na maior parte das autarias, de facto, não existia arte, além de algum autor e o óculos associativo, além de algum culto, digamos assim, local, com problemas diferentes, etc., tudo não existe. E, de repente, há, felizmente, cada vez mais sítios, em que há práticas sérias, e consistentes, e prolongadas no tempo, mas há também esta nova delívida, que é potente, aproveitar uma informe instrumental, também aquilo que é possível artístico, que são problemas estruturais, para essa espécie de marketing peculiar, e da visão, seja do vereador da cultura, ou do presidente, seja do vereador da cultura, ou mesmo dos diapos municipais, mas como programadores exclusivos da cidade. Portanto, a estrutura central tem uma ideia, e que sabe como é que se faz, e que, a partir daí, passa a ser uma espécie de organizador das festas, das festas, não apenas das festividades, mas como mesmo de programação, ao nível público, não sei. E isso me parece tão perigoso, como outras práticas anteriores, mais de abandono da coisa. E acho que isto toca tudo na questão, nessa parte do toque, que é a independência da gestão artística, e da gestão mais a um nível técnico e político, mas no sentido, Paulo estava a falar um pouco, neste sentido da visibilidade partidária autárquica, mas qual pode ser o visível político, quer no psicólogo e no psicólogo. E aí, não sei se isto concreto, mas há duas novas funções, no que é que a automobilização, que também já foi respondendo um pouco a isso, a automobilização da questão da rede, dos cimentelos, pode poder explorar. E pode, de facto, já responder um bocadinho em questões práticas, e na... essa limbo são boas práticas, e no convencimento também das autarquias, para terem que o financiamento tem que responder um conjunto de condições, de forma concreta. Exato. Ainda antes disso, talvez, só que há duas questões, que é que são... que têm a ver com duas coisas que disseste, que são muito importantes, que é assim, ainda sobre isto. Depois, quando a gente começa a escalar isto, temos uma... tem uma estratigrafia, que é... que é... esta questão da forma como são feitas as programações municipais, que nós percebemos cada vez mais hoje em dia. E eu noto que isto tem que ser a lógica dominante da programação, mas já haveram algum espaço para este tipo de opção, que é uma programação que é mais participada. Mas a questão aqui do mais participada, e é aqui que nós entramos nas moedas, é que uma coisa é fazer uma programação mais participada, em que os outros participantes já estão no fundo do processo. Outra coisa é fazer uma programação participada, por exemplo, com agentes do território, em que isso começa logo desde o início do processo. E está aqui um... um gap, que pode ser imenso. E há várias coisas que são promovidas, comunicadas de certa forma, mas o processo não foi aquilo. Processo, não é? Uma coisa é nós. Convocarmos, numa lógica mais horizontal, outros... outros... protagonistas para essa programação, do ponto de vista da concepção da programação, e da sua operacionalização, e da reflexão, outra coisa é quando nós já fizemos quase tudo e os alucamos no final. Ah, este aspecto me parece muito importante, que há tudo não é muito falado. E depois, esta questão também que, obviamente que um programador, isto é em ver com a questão política, assim... Eu, para o momento em que faço uma programação, que estou no Teatro Municipal, há uma ideia de serviço público. e o Fabrício disse, estava lá fora do seu almoço, não é? Vai em 45% do que o programa não gosta. Se calhar, 45%, eu não quero quantificá-las, vai em 40%, se calhar há vídeos mais, é que é dependente do trabalho, não é? Não é? Não é? Não é? A gente tem que se defender aqui, tem uma postura... Não é só uma questão de federa, é que isto é um... há um ponto de fato de serviço público, entende? Uma coisa é ter um teatro privado, onde é o problema aquilo que... não dá na real guerra, não é? Não temos, mas... Outra coisa é quando nós temos um equipamento que tem que fazer um serviço público, e se só há aquilo, e não há um ecossistema com os tais especializados, devemos ter escolhido ainda mais, onde há só o único, é? Um território, nós temos aqui uma ideia, de uma certa transversalidade, que tem obviamente os seus limites, dentro do que é a estratégia, não é? Não tem que ser para tudo também, não é? Mas nós temos que ter aqui um olhar que vai muito para lá daquilo que é a minha... auto... daquilo que é o meu gosto, daquilo que é as minhas... as minhas inclinações, não é? Daquilo que é a minha... as minhas tentações mais imediatas, não é? Isto acho que isto é muito importante. E ainda ao encontro, gostava-vos a perguntar, é... Pronto, porque eu estava muito a fazer, e não a falar sobre isso, mas... mas para dizer que... neste momento é sabido, é desde antes, o Guilherme de Osvaldo, bem que o Rodrigo, está fazendo um trabalho muito importante nesse nível, como para o ministro também, de... de avançar com este instrumento inédito, que é até teados, e o que se vai fazer é aproveitar... agora, a malha, houve uma fase de credenciação, mas agora a malha vai aportar mais ao concurso. A malha vai aportar mais, E estão previstos uma série de critérios, que vão ser conhecidos, a partir da... na semana que vem, ainda antes do concurso alívio, para saberem-se participar do evento, as entidades, em que vão ser... em que vão ser decididos uma série de critérios, que já vão apontar linhas para o futuro. até incluindo temos posicionamento das entidades, e que tem a ver, com a valorização de coisas como, ter um acessamento de gestão do alto plano, ter uma direção artística ou de programação prevista e garantida no equipamento, ter contratos de trabalho, contratos de trabalho em profissões públicas, contratos de critérios de trabalho, porque há associações, como sabem, que geram teatros, que não há associações de internet que geram teatros, há sete ou oito casos, por exemplo, ou não. Ou seja, aqui é o Estado Central... dizer, meus amigos, meus caras, nós vamos ter um apoio nos próximos quatro anos vai ser de vinte e quatro milhões posteados, em que estamos a dizer, ok, vocês colocamos outros 50%, nós colocamos 50%, algo inédito, mas, o Estado Central aproveita isso para lançar ideias para cima da mesma conquista, que são os tais que têm deficiências de patamares, de valorizar claramente estas questões. E mais uma outra, vou lançar aqui, mas, isto já é um sinal, e aquele sinal de pressão, também, um sinal de pressão, que eu não acabo de chegar com pressão, mas também tem que passar por aí, mas há aquele sinal da própria legislação, que já está a apontar caminho de que, a questão do orçamento é importante, a questão da direção fiscal da programação é importante, os contratos é importante, até alinhado com a questão do caso dos contratos, até alinhado com a questão do estatuto, de pressão da cultura, isto tem que estar tudo alinhado. e é que o Estado pode ter um papel, por falar do rei de arte, mas há aquelas coisas na carne, e isso não se ajuda. Mas o Estado não se pode, obviamente, nem vai fazer isso, não se pode divorciar deste papel. Há uma chamada autonomia, do poder local, mas o Estado, até não se pode divorciar, e se vai divorciar, de uma cara aqui em uma posição que é importante fazer, e não podemos fazer a questão do finalismo. No sentido de criar como mudança, que obviamente vai ser igual. Vai ser igual, não é assim, não vai ser assim. Não é assim. É o processo que é igual. Não é o processo que é igual. Não é o processo que é igual. É o processo que é igual. Mas normalmente não podemos influenciar, se um empreendedor fica ou não com toda a cultura, não podemos nem dever-nos. Não é? Em termos de que é o problema. Se calhar mesmo não é o nosso. Paulo, muito obrigado. Obrigado a todos pelo presença. Obrigado. Estas conversas podem sempre ser ainda mais rondas, é isso também que se espera que aconteça a partir do registro, desde lá que fica desta conversa, desta quarta conversa, o ciclo de livros privados e a Criança Ponta de Lânia regressa para a quinta e última sessão do dia 16 de outubro com alguns diretores artísticos que o estima ao momento. Estamos para o sentido mais perfeito do país para fechar, acho que, da melhor forma, é este ciclo com bastante atenção. Obrigado a todos. Até mais. Tchau. Tchau.